Para a realização deste evento, o SESC do município conta com a parceria de várias empresas. A expectativa é superar o número de participantes dos anos anteriores. Nós devemos sair lá da frente do Ítalo às 8h30 da manhã, tem todo um percurso que será realizado dentro da cidade e também serão sorteadas algumas bicicletas durante o percurso, não só na chegada, mas também durante o percurso. Então é importantíssimo que a pessoa faça a inscrição gratuitamente, mas também participe de todo o percurso do passeio ciclístico. Serão sorteadas 10 bicicletas para as pessoas que participarem do passeio. Não adianta a pessoa fazer a inscrição, ser sorteada e não estar lá presente participando, que ela não vai ganhar a bicicleta. Então serão 10 bicicletas e também as empresas parceiras estarão sorteando vários prêmios de suas lojas. Então fica o convite, dia 12 de outubro, dia das crianças, passeio ciclístico da cidade de Francisco Beltrão, sair das 8h30 na frente do Ítalo. Vá com sua família, leve os seus filhos para participar e também a gente vai dar alguns brindes para o ciclista mais idoso, para o mais jovem e também para aquele que for com a bicicleta mais enfeitada. A inscrição é gratuita e pode ser feita antecipadamente nas empresas que estão organizando o evento. Ele acontece no dia 12 de outubro, com saída em frente ao Ítalo Supermercados. Nós estaremos com inscrições gratuitas aqui no Sesc e também em mais empresas parceiras. As pessoas podem fazer a inscrição até na sexta-feira ou também no domingo, até às 8h30 da manhã. Nós estaremos fazendo a inscrição às 8h30 lá na frente do Ítalo Supermercados. A inscrição às 8h30 da manhã.